Já vem, porém, suja, brilhante, imponente Tudo amado é que a luta ou aguarda Sabe bem que vem pela frente Que a dureza do pé é cantada E o palmeiro é que a dor não partilha Transformando a vontade padrão Sabe sempre levar de recílio e mostrar Que mata em caminho Defesa que ninguém passa Vida da grande raça Coicida que canta e viriga O gol só me pede em mim Quem sabe se é mais de velho Você canta a sua vida Palmeiras! 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 Quando surge pessoal Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E se eu estou publicando esse vídeo é porque o Palmeiras venceu a partida Eu estou aqui momentos antes Agora são 3 horas da tarde gravando para vocês esse vídeo Vou falar que eu estou ansioso Vim andar de bike Não sei se dá para escutar Um rock and roll aí no fone Mas vim andar de bicicleta Morei muitos anos aqui Aqui atrás Naquela casa lá atrás Muito bom se reencontrar com o passado Faz parte da gente O passado entre Palmeiras e Corinthians Um passado presente desse ano Não é um passado tão bom para o Palmeiras E para o palmeirense Mas tenho certeza que hoje foi o dia da redenção Foi o dia da vingança O dia que a gente esperava muito Estou te convidando para a live nesse vídeo E estou desabafando um pouco aqui para vocês Que eu esperei muito esse dia Da gente ter uma segunda chance no Allianz Parque Para mostrar quem é que manda aqui Quem manda na nossa casa é o Palmeiras Não é a gambasada não E vocês podem ter certeza Que sempre dentro de uma condição normal O Palmeiras é mais forte que vocês Agora com a ajudinha de arbitragem Com interferência externa Fica mais fácil né Então chupa a gambá Chupa Fala agora aqui embaixo Quem manda aqui Quem manda no Allianz Quem manda no Allianz Somos nós palmeirenses Então está aqui meu desabafo Esperei muito por esse dia E vamos para a live Vamos para a live comemorar Falar muito de Palmeiras aí